O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo continua registrando uma baixa nos estoques de sangue dos tipos A positivo, A negativo, AB negativo e O negativo. Atualmente, a unidade só tem disponível quatro bolsas de A negativo, 22 de A positivo, uma de AB negativo e cinco de O negativo. De acordo com a diretora do Emoes, para manter os estoques no estado, é preciso que a população abraça a causa e seja um doador regular. O governo do estado, Renato Casagrande, anunciou que as escolas da rede estadual poderão optar por aulas diárias sem revezamento para turmas com menos de 50% dos alunos. A medida vale a partir desta segunda-feira e deve respeitar todos os protocolos de segurança como distanciamento. Nesta segunda, retornam as atividades presenciais em sala de aula dos alunos do Ensino Fundamental 2, já no dia 3 de novembro, dos alunos do Fundamental 1. O governo do estado anunciou o novo mapa de gestão de risco vigente nesta segunda-feira. O estado tem hoje 77 municípios classificados em risco baixo, um em risco moderado e não há nenhum em risco alto. Em áreas permanecem em risco baixo para a covid-19. De acordo com dados do painel, a cidade apresenta hoje 7.475 casos notificados, 8.415 suspeitos, 7.258 curados e 135 óbitos.